O dom da profecia está mais ligado à pregação de uma revelação já dita, da palavra já pregada, já revelada, do que uma nova revelação. Dificilmente no Novo Testamento você vai ver a ideia de profecia ligada a uma nova revelação, mas sim a proclamação da palavra. Portanto, eu interpreto quando diz não desprezei essa profecia, não desprezei a pregação da palavra de Deus. Não faça pouco caso do valor da pregação do ensino da palavra de Deus. Não tenha atitude de indiferença com respeito ao ensino da pregação da palavra de Deus. Portanto, essas questões são fundamentais, irmãos. Na verdade, quem é que consegue sobreviver sem reposivo, oração, contentamento e pregação da palavra de Deus? Pois bem, Paulo coloca no versículo 21 uma outra ordem encadeada com essas que tem o mesmo valor. Ou seja, Paulo está dizendo, assim como é vital orar, regozijar, dar graças, escutar a palavra de Deus, também é vital julgar todas as coisas. O contexto que Paulo coloca dá a ideia do peso de que é o discernimento. Como é importante, é tão importante porque, como orar, se alegrar, dar graça, que ouvir a palavra de Deus é ter discernimento. Portanto, o discernimento é algo fundamental, é um dever. Letra B, discernimento não é apenas uma responsabilidade, quem acerta aí? Ah? Não. Pastoral. Escreva aí, pastoral. É claro, amados, que entre todas as pessoas de uma igreja, quem deve ter o maior discernimento é o pastor. Imagina um pastor de uma igreja que não tem discernimento. Imagina. E não é difícil isso acontecer. Já vi uma igreja, eu fui pregar uma igreja e eu percebi que uma pessoa, uma alveja, tinha mais discernimento do que o próprio pastor. Não é? A gente percebeu. Ela tinha percebido isso. Então, é superado. Eu não estou dizendo aqui que eu coloco um bando a bando de discernimento. Eu sei que eu tenho que crescer mais ainda, mas é cobrar sobre mim que sempre o rebanho eu tenho discernimento. Paulo disse isso em águas vítimas aos presbíteros de Éfes, ou aos pastores de Éfes. Só olhar para os olhos que vai entrar coisa ruim aí. Vai vir gente vestida de lobo, né? Em pé de ovelha. São lobos em pé de ovelha. E vocês, presbíteros que é Éfes, abram o olho, atente para pastorear o rebanho de Deus ao qual Deus o carregou. Então, é esperado. Paulo escreve a Timóteo, a Tito, as cartas pastorais, cobrando do pastor a responsabilidade de discernimento, de prestar atenção, de discernir o verdadeiro, o errado, a presença do falso ensino. É claro que é uma responsabilidade maior do pastor, mas, aí o texto termina é, é o quê? É. É o dever de todos os crentes. É o dever de todos os crentes. É o dever de todos os crentes. Todo crente tem que ter a habilidade de reconhecer o erro, de discernir o falso do verdadeiro. Todo crente tem a obrigação, também, de ter de ser o erro. Letra C. A palavra grega para julgar aí é traduzida em outras passagens por... Escreva aí. Aprovar. Por aprovar, discernir ou provar. Aprovar, discernir ou provar. Diferindo-se ao processo de testar alguma coisa, a fim de revelar sua autenticidade, tal como o teste de metais preciosos. Veja bem, então, essa palavra era usada, naquela época, como um meio pelo qual se percebia quando o metal era falso ou verdadeiro. Era genuívo ou não, era precioso ou não. Naquela época, não havia toda essa aparelagem moderna que se faz um exame microscópico da pedra, do metal, para dizer isso aqui é falso ou que é verdadeiro. Eu acho que foi Arquimedes que descobriu um processo, muito tempo depois, na Grécia, que era famoso, né? Eurélica, para descobrir se a coroa, para se ticho ou ouro, eu não me lembro bem. Mas na época de Paulo, sabe como é que era feito? Era através do som. Você pegava uma moeda, uma árvore, jogava a moeda, ou a pedra, ou a moeda. Aí o som dava o timbre e a capacidade de dizer, é verdadeiro, é falso. Apesar de como era afinado a capacidade dessa pessoa. Então, algumas pessoas tinham essa habilidade, né? De ver o som discriminado. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. É nesse contexto que Paulo tira a palavra julgai, aprovar, discernir, provar. Agora a letra D. Letra D. Julgamentos proibidos. Escreva aí. Julgamentos proibidos. Muito bem. Presta atenção aqui, olha para mim, irmãos. Qual é o primeiro passo do chamado para o sentimento? Julguem. Vamos lá. Julguem. Mas, pastor, isso não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque Jesus já tinha dito. Não julgueis, para que não se jais. E é comum, né? A gente tá aqui. Oh, não julgo. Não julgue. Não julgue. Não julgue. Então é muito comum a gente ter confusão sobre isso. Afinal, nós temos o que não temos julgado. Temos o que não temos julgado. Jesus disse, não julgueis. Aí falam, julgueis. Falam que Jesus está aí com a quebra de braço. Quem tem raça? Então, é porque a gente confunde as coisas. A Bíblia não está em contradição. Há dois tipos de julgamento que nós não temos o poder e a autoridade de fazer. Por isso eu chamei julgamentos proibidos. Vejamos o primeiro. Em Mateus 7, de 1 a 5. Vamos lá. Mateus 7, de 1 a. Serra mão do monte. Do monte. Então há um julgamento que a gente não pode fazer, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgado. Pois com o critério com que julgastes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido-vos, medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está do teu próprio? Ou como dirás, a teu irmão, deixa de tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave do teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. E então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Este texto é bem conhecido. É usado frequentemente quando a gente quer exortar alguém que está fazendo um julgamento. A questão aí, amados, é que a gente tem que entender o que é que Jesus estava dizendo. Jesus não está se contradizendo com Paulo quando diz julgar em todas as coisas. Aqui Jesus não condena a atitude de julgar. Discriminar, discernir, de ver o erro. Não está. O que ele está querendo condenar, o que ele está condenando aqui, é que a gente chamaria, preencha aí na sua costila, um julgamento, deixa eu ver aqui, um julgamento hipócrita, escreva aí. Jesus condena um julgamento hipócrita. O julgamento é isso. É aquele julgamento que a pessoa exige, ou cobra, dos outros, um padrão que ele mesmo não tem. Ele chega e já faz, já por dentro dele, né, irmão? É o Brasil. O Brasil.